Eu quero dar o meu testemunho à população de Vassouras do trabalho da vereadora Grace. Eu conheci poucas pessoas na vida pública tão determinadas, com tanto empenho, com tanto trabalho voltado para o benefício da população. A vereadora Grace é incansável na busca de melhorias para o povo de Vassouras, na saúde, na educação, na habitação. Quando eu era secretário de habitação do governo do estado, ela constantemente estava lá pedindo investimentos na área habitacional do município de Vassouras. Então eu peço ao povo de Vassouras que avalie o trabalho da vereadora Grace e dê a ela esse voto de confiança para ela continuar trabalhando em benefício da cidade de Vassouras.